Música Está começando o Atenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência. Olha, esse provavelmente serão os melhores programas do ano, porque o tema é um tema sensacional. Pela primeira vez nós vamos debater isso aqui no Atenados, talvez na televisão brasileira. Vamos falar sobre recém-convertidos com raízes em outras religiões. O que eu quero dizer é isso? Não é uma pessoa que aceitou Jesus e não tinha religião, não era praticante e aceitou Jesus. Só falando de pessoas que eram praticantes assíduas em outras religiões. Catolicismo, Ubanda, Espiritismo e outras por aí. E aceitaram, tiveram um relacionamento, uma conversão com Jesus, uma experiência e aceitaram com Jesus. E daí pra frente, que tinham aquelas práticas rotineiras de uma maneira, como é que lidam com os usos e costumes e tradições da outra religião? Isso influencia? Vamos debater um pouco sobre isso com ele, que é pastor da comunidade Cristã Semente do Amanhã, em São Cristóvão e também na Barra da Tijuca, pastor Anderson Paca. Pastor, bem-vindo ao Atenados. Muito bom. Programão? Fico muito animado com esse tema, porque realmente é uma realidade, né? E a gente precisa falar sobre isso. Obrigado pela sua presença, pastor Anderson. Também recebo. Ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, Maicon Balbino. Querido, bem-vindo ao Atenados. Sempre é bom estar aqui. Um tema muito interessante, né? Que vai resolver e ajudar muitas pessoas. Obrigado. Também recebo ele, que é pastor da comunidade Cristã Bethesda, em Itaguaí. Ele também é professor de teologia no seminário CETERG, pastor Ribeirino Márcio. Pastor, bem-vindo. André, é um prazer imenso. Aquele abraço para o Acre. Vou mandar um abraço para o pastor quadrangular, pastor Nilson Guzmão. Um grande abraço, um grande homem de Deus, um grande servo lá no Acre. O Acre é maravilhoso, André. Eu gosto muito também. Você tem que voltar ao Acre, André. Eu sou suspeito falar. Sou filho de acreano. Também recebo ele, que é pastor titular da Igreja Quadrangular de Bangu, e também presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, pastor Rui Barbosa. Pastor, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. É uma alegria estar de volta com todos vocês. Você vai criar uma confusão, um debate em família, eu tenho certeza, com esse tema aí. Porque muita gente dentro de casa... Está no sofá assistindo. Olha aí, está vendo só? Um vai falar do outro. E eu recebo em nome da quadrangular. Um abraço pro Donilson lá, viu? Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pastor, pela sua presença. Quer participar, mandar sua opinião e sugestão? Está aí na sua tela os contatos pra você interagir com o antenado na geral. Tem o WhatsApp também. Todo mundo hoje vê televisão, tá com o celular. Filma um vídeo, fala o seu nome, mande uma pergunta pra gente, algum questionamento. Concordando ou discordando também daquilo que você está ouvindo aqui. E aí, como falou o pastor Rui, eu acho que essa roda de debate se estende no seu sofá, na cama de um hospital, onde quer que você esteja assistindo, Deus te abençoe. E fique antenado que esse vai ser um programa sensacional. Eu quero começar o programa tendo aqui a participação por vídeo e WhatsApp do pastor Moisés Ambrósio. O pastor Moisés Ambrósio foi missionário na África. Mais precisamente, a África do Sul e depois o Moçambique, por mais de 10 anos. Então, ele foi pregar o evangelho a pessoas que têm suas religiões e tradições e rituais e seitas, como queira. E ele vai falar um pouco dessa experiência e como foi lidar com situações de pessoas que aceitaram Jesus provenientes de outra religião. Como eles lidavam com isso? Vamos ouvir o pastor Moisés. Olha, André, na verdade, a dificuldade que nós tivemos na África não foi somente com o povo só da igreja, não. A própria liderança. Nós tivemos muitos casos de muitos pastores que a gente estava preparando, em que ele, apesar de a gente tentar discipular, ensinar, a gente observava que ele ainda trazia aquelas coisas da vida dele, muito quando eles eram envolvidos na feitiçaria, né? Muitos deles eram envolvidos na feitiçaria. A gente tinha caso, para você ter uma ideia, a gente tinha um caso, um caso de uma igreja, Assembleia de Deus, em que a esposa do pastor era muito envolvida em feitiçaria, macumbaria, etc. E que o povo de lá tinha medo dela. Tinha medo porque alguém disse assim, olha, se fizermos isso, a esposa do pastor vai fazer um trabalho. E ela usava, inclusive, essa situação em que ela dizia o seguinte, que as pessoas te temiam dela ter que fazer algum trabalho, feitiçaria contra eles. Na igreja, quando tinha algum contratempo entre eles na igreja lá. Então, na África, isso aí tem que ser muito trabalhado, sabe? Pelo menos na época que nós saímos de lá, e a gente tinha muita dificuldade com a liderança, porque eles traziam tudo isso das suas religiões, da feitiçaria, e misturavam com o cristianismo as coisas que eles traziam de lá. Por exemplo, nós tivemos casos de pessoas que usavam um cordão na barriga. Eles nasceram com os pais dizendo que tinham, como crianças, que usavam um cordão na barriga para evitar doenças. Eles aceitavam Jesus Cristo, a gente estava ali, e eles tiravam aquele cordão. Tinha um medo de tirar, porque a avó dizia que se tirasse a avó da criança, da pessoa, se tirasse aquele cordãozinho, eles sofriam consequências de doenças com a criança, né? Então, eles se tornavam jovens com aquele cordão, como se fosse um cinto, ou na perna, ou aqui, nessa parte dele, como se fosse um cinturão, né? Então, é um problema. A África lá, realmente, para a gente preparar um líder, a gente tinha que levar no mínimo três a cinco anos, para que eles pudessem entender que tudo aquilo não tinha poder sobre eles, porque agora eles eram de Jesus, e Jesus agora habitava no coração deles. Obrigado, pastor Moisés, pelos seus relatos, e ele ampliou ainda para a liderança, para vocês entenderem como é a cabeça, cultura, religião, ou cultura religiosa. Deixa eu iniciar nosso debate, pastores. Nos últimos 20 anos, a Igreja Evangélica duplicou o seu tamanho. Então, a gente está falando que ela ganhou o mesmo número do que ela já tinha de novos convertidos. Segundo algumas pesquisas, pelo menos um quarto, 25% dessas novas pessoas, eram praticantes de outra religião. Não era aquele... Porque no Brasil a gente fala católico, mas não praticante. Eram praticantes de outra religião. E você vê um pouco do impacto, que talvez no cristianismo de 20 anos para cá, vamos dizer assim, da pureza da mensagem, vai diluindo pela questão cultural de outras pessoas que estão envolvidas. É algo de se começar a alertar, pastores? Temos que saber entender, separar novos convertidos de novos convertidos provenientes de uma religião onde eles eram praticantes. São duas maneiras diferentes de trabalhar a abordagem do discipulado, do ensino e do acompanhamento inicial? Bom, nós começamos... O problema começa com o Paulo. Quando ele vai pregar aos gentios... Já era uma briga. Já era uma briga. O Pedro dizia, não importa se é gentil ou não, tem que se circundar. E o Paulo dizia, não. A circuncisão é espiritual, não tem. O costume judeu ligado à religião, levava à circuncisão. O Paulo falou, acabou essa história. Então esse problema aí... Não é de agora, não. Não é de agora, a coisa acontece desde quando a igreja nasceu. E foi um debate grande entre Pedro e Paulo, para quem não sabe, foi acalorado esse debate deles dois. A coisa foi tão séria que o Paulo diz, se eu joguei na cara do Pedro, que não era assim assado, e os dois se separaram brigados. Interessante que um... Claro que lá na frente tudo se acertou, mas na hora um ficou com raiva do outro. começa lá a confusão, já a discórdia sobre costume e religião. Porque a religião que o Paulo apresentava era a mesma do Pedro. Só que o povo judeu tinha uma doutrina que se tornou até um costume. Muitos fariseus, muitos israelitas, seguidores, que eles não eram firmes, não eram religiosos, não eram adeptos, mas eram circuncidados. Deixa eu até voltar um pouco antes então, do que Pedro e Paulo, vamos para o povo no Egito, Deus tira o seu povo do Egito, e nas pregações pentecostais, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E Deus fez várias situações sobrenaturais para tentar queimar de fato, tirar de dentro do povo a tradição religiosa. Então isso é algo bem antigo, né? Isso é muito propício a gente falar aqui como pastores, porque, vamos atentar, vamos pegar um praticante dessa religião, mas um cara que foi lá, que chegou a ser um pai de santo, mãe de santo, ou então alguém que se envolveu bem na sua religião, foi um guru no hinduísmo, ou foi um feiticeiro, ou foi o cara que trabalhou com magia. Quando a pessoa vem para a igreja, o que acontece? Lá ela exerce alguma liderança, porque quanto mais praticante, mais tempo lá, mais serão confiadas coisas essas pessoas. Essas pessoas se convertem e começam a andar no meio da igreja. Por que nós temos que ficar atentos? Não separar. Mas o que mais tem, o que mais acontece é, lá, quando as pessoas se convertem, aceitam Jesus, mesmo que genuinamente, elas vêm com o dom, e aqui elas querem, se isso não for tratado, querem ser um dom ministerial, só que é um dom ministerial contaminado. E qual é o principal problema de quem vem? É a concupiscência por poder e cargo. E não adianta a gente ficar falando, não, não tem, porque se você for em Apocalipse, você vê que tinha influência, são espíritos malignos de influência, na igreja, aturando, tolerando Jezabel, no outro lado Nicolaíta, doutrina de Balaão. Então, o que acontece? Quando as pessoas vêm para o Evangelho, essas pessoas lá, muitas vezes o pastor olha, às vezes fala, esse cara foi um ex-feiticeiro famoso, serviu o artista fulano, é muito famosa tal, que em quatro meses o cara está dando testemunha e enchendo a igreja. Em um ano, ele é ordenado pastor, dois anos. Ele é tratado como um líder, como alguém que, por ter um nome ou ter uma posição de liderança lá, sem ter tratado o problema. E o que acontece? Essa pessoa busca a carga e poder. Então, isso com certeza vai pipocar aqui. Por exemplo, a gente tem um caso na Bíblia, em Atos 8, que Simão, é um caso clássico, Simão era um cara que tinha, vamos dizer, sua feitiçaria, sua magia, ele ganhava lá a vida, não vamos dizer sim uma religião. Mas a Bíblia fala aqui em Atos 8, que Simão, ele abraçou a fé, ele se converteu e se batizou e seguia Filipe. Ele seguia Filipe. Só que em determinado momento, Pedro repreendeu ele. Por quê? Porque ele queria, ele estava com essa situação, ele queria ter o quê? Um poder. Ele queria ter, ele falou, não, quanto é que tem que pagar para, eu quero pagar para isso. E ali Pedro, a maneira de Pedro, deu um safanão em Simão, vamos dizer. Mas, a gente não sabe, mas a Bíblia fala que Simão se converteu, abraçou a fé, a Bíblia fala que ele abraçou a fé. Fala que ele, tendo sido batizado, seguia de perto Filipe, caminhava com Filipe. E logo depois, mais à frente, aquela contaminação se manifestou por querer poder. Então, quem muitas vezes, nós temos que observar, como pastores, essas pessoas, elas não fazem isso consciente, necessariamente. Elas, de genuinamente, elas querem seguir Jesus, querem estar na igreja, mas elas querem ficar perto do pastor. Elas vão caminhar, isso acontece muito. E aí o que acontece? Vêm com essa contaminação, né? E a gente vê o caso de Simão aqui na Bíblia. Então, isso é um fato, isso é uma realidade. Como tira, como é que dá para tirar esses tipos de crenças, de trejeitos, de pessoas? Quer ver um exemplo muito claro? A avó, a minha esposa, até hoje, pessoa amável e tudo, mas assim, eu lembro de, se ela estivesse tindo um beijo para ela, a minha, a minha, a Bela, estava com, com, soluço. Ela pegou, tirou um pedaço de papel e botou aqui no meio da cabeça. Eu, rapaz, família crente, eu olhei aquilo ali, falei, amor, não deixa não, daqui a pouco de novo, falei, amor, eu não vou querer confrontar, mas eu não sei de onde é proveniente esse tipo de coisa, se é só algo que eu aprendi ou se vem mesmo de questões e tudo, e colocava um negocinho, eu falo, como é que pode? Sendo crente, acreditando em Deus, a gente tem essas coisas. Eu sei que pode ser uma coisa boba, é soluço, mas pode ter raiz. Então, quando uma pessoa está na igreja e apresenta esse tipo de papelzinho na sua doutrina, no que ela está no dia a dia, como é que um pastor e uma liderança arranca isso fora dessa pessoa? Tem que ser tratado. Vamos para o rápido break? Vamos para o rápido break e a gente volta para responder. André, tem que levar tempo, estudo, e a gente ainda vai chegar lá. E se o cara se propõe a querer ter liderança, quais os cuidados que um pastor ainda tem que ter sobre isso? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenados volta já já. Estamos de volta no antenados na geral e estamos falando sobre pessoas que recém-convertidas aceitaram Jesus, mas eram praticantes, assíduas em outra religião. E aí, quando vem para a igreja, tem os seus maneirismos, os seus sujeitos, os seus caqueados e cultura religiosa. Como é que um pastor trabalha para arrancar isso fora? Olha, eu gostaria de dizer que tem coisas que você não vai arrancar. É uma coisa cultural, praticamente, não é pastor? É uma cultura. Eu estive, quando estive em Salvador alguns anos atrás, eu fui a uma das nossas igrejas, eu já estranhei porque os instrumentos musicais não são os nossos instrumentos, eram diferentes. E num momento de fervor, do louvor, uma senhora muito idosa, perto dos seus 90 anos, de repente, ela saiu dançando, louvando, como se tivesse baixado um espírito. E eu, os meus movimentos de dança. Depois eu conversei com ela. Rodou a baiana. É, rodou a baiana. É, eu conversei com ela. E o tambor, e o tambor batendo. Todo direto. Conversei com ela, com o pastor, e ela disse para mim, em forma de testemunho, ela disse assim, reverendo, muito simples. Durante mais de 50 anos, eu dancei para o diabo. Agora eu sou do Senhor Jesus. E eu danço para o meu Salvador. Essa frase quebrou. O que eu ia poder dizer? Mas não existe forma de dançar para o diabo? Como é que é isso? Não, não. Se rodar do diabo, ela era um bandista. Entendeu? Ela era um bandista. É a forma, né? Ela fazia isso. Agora, eu acho que o princípio para quebrar todas as coisas é a tradicional e maravilhosa frase. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse é o princípio para você começar a mostrar para uma pessoa que algumas coisas tradicionais ela vai ter que mudar. Quer ver um bom exemplo? Eu não vou nem sair da religião. Deixa eu pegar os evangélicos. O cara está em uma igreja... E eu já tive muitos amigos falando, André, eu saí de uma igreja pentecostal e fui para uma igreja tradicional. Quando o pastor estava falando, ele falou uma frase tão bonita que eu levantei a mão e falei, Glória a Deus e Aleluia. É um modo natural nosso de que o nosso subconsciente eu tenho que levantar. É automático. Eu levanto a mão e dou a glória a Deus e Aleluia quando eu acho bonito que o pastor fala e eu quero concordar. Só que ali ninguém opera dessa maneira. O cara estava totalmente fora. Enfim, até dentro do mundo evangélico existe essa questão de era pentecostal, estou em uma igreja mais tradicional. Como é que eu me adapto no meu dia a dia? Eu quero levantar, eu quero sapatear, dar glória a Deus, aleluia. E eu não posso. Agora, claro, isso a gente está falando de expressões, mas quando a gente fala de religiões diferentes, dança, palavras, aí o negócio fica um pouco mais sério. André, eu vou ficar com a palavra do pastor Rui. E você também. Eu também. Eu fico com a palavra dele. Eu gostei da palavra do pastor. Sua sabedoria, experiência. Você matou uma charada no começo do programa quando você falou setor povo do Egito. O povo do Egito, eles viram os 10 mandamentos. Eles viram os 10 mandamentos. Eles viram as 10 pragas. Eles viram. Eles visualizaram as 10 pragas. Eles saíram, eles viram milhares de coisas acontecendo, André. Milagre toda hora. Era nuvem, era coluna de fogo, tudo mais. Mas foi Moisés subir ao monte. Eles construíram outro Deus. Sabe quem construiu um outro Deus? Um animal de ouro? Foi Arão. Arão era irmão de Moisés. Foi Arão que fez isso. Então ali Deus matou muita gente. Às vezes, o pastor Rui falou muito bem, às vezes a pessoa não quer a libertação. Às vezes ela mudou de religião, mas ela continua com os mesmos trejeitos, ela continua com a mesma adoração ao diabo. E eu particularmente não acredito que a pessoa que dança daquela forma, na macumba, ela se converteu, continua dançando da mesma forma. nova criatura, alguma coisa que você tem que mudar, André. Não é só eu canalizar agora, eu não sou de Cristo, agora eu não sou nova coisa, eu não sou de Cristo. Algo substancial tem que acontecer. Sabe como é que tira, André? É uma mudança espiritual. André, o problema é que o cara se converteu na igreja, só tem uma porta, é a porta do discipulado. Só que a porta do discipulado, eu estou discipulando o cara que nunca teve uma religião. E eu vou discipular o cara que já teve uma religião. Tem que ter esse diferencial. Eu estou lidando, André, com macumbeira, eu estou lidando com o bandista, eu estou lidando com o satanista. Tem que haver um trabalho específico com cada pessoa. Não é eu tentar generalizar, que não é assim. O problema é que nós queremos passar para os nossos membros. Aceitou Jesus aqui na igreja? É diferente de qualquer outro nome cometido. Eu não gosto de uma expressão da igreja que diz assim, veio para Jesus, citou Jesus, tudo está resolvido. Não é bem assim. A prática cristã, está aqui um pastor experiente, não é bem assim, André. Tem uma transformação, tem um trabalho. Santificação. Às vezes o diabo tem a legalidade. O pastor falou agora muito bem. Pastor Ambrósio? Moisés Ambrósio. Ambrósio. Citou muito bem. Às vezes cinco anos, quatro anos, três anos. No Acre, uma moça se converteu da Macumba. Ela se converteu na igreja, um grande amigo meu, congregacional. E ela trouxe a toalha vermelha que ela usava, pastor, no centro. E doou para a igreja. Então, às vezes, André, precisa de uma transformação, de um milagre. Porque, André, às vezes a pessoa se converte, mas ela quer trazer aquelas práticas que ela acha que são normais, que são de adoração, que ela quer trazer para dentro da igreja evangélica. E se o pastor não tiver sabedoria, André, daqui a pouco a igreja está uma mistura. É verdade. Você não sabe que tipo de igreja é aquilo ali. Praticamente, a dança que ela fez ali, muitas vezes, não é a dança. Aquela dança denota ainda a influência que está na vida dela. Porque se fosse só dançar, como você falou aqui, trejeitos, a questão não é essa. Isso é muito simples. Isso aí é a ponta do iceberg. Ela está debaixo de uma influência? Essa é a questão. Claro que... Então, o que você está me dizendo, por exemplo, se todo mundo tem que tratar todo mundo igual. Então, quer dizer, quem serviu a Satanás e se converteu, e agora essa pessoa não tem... Ela está igualzinho a quem nunca serviu a Satanás? Não é bem assim. Jesus salvou ela, só que existe ainda uma influência na vida dela. Então, eu acho que essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser acompanhada numa questão de libertação. a obra de Jesus foi feita na cruz. Vamos pegar o Moisés que falou aqui do Egito? Olha só, Moisés, ele tinha no coração o quê? Um desejo. Ele tinha isso de ser líder. Só que ele foi criado o quê? Naquele sincretismo do Egito, serpente aqui, aquela... Tinha Deus na colheita, Deus, né? O que é que Moisés fez? Moisés, jovem, foi criado assim, ele, em vez de fazer o certo, ele quis libertar, matando uma pessoa. Ele cometeu um assassino. Ele matou aquilo que o diabo faz, matar, roubar e destruir. Aí, o que é que o Moisés aconteceu com Moisés? Moisés fugiu, foi para a escola de Getro, né? E ficou lá com Getro, com o pastor Getro. E como é que Deus fez com Moisés? Pegou o cajado dele. Como é que foi a história? O que você tem na mão? O cajado. Aí ele olhou para o cajado, joga o cajado. O que o cajado virou? Serpente. O cajado de Moisés tinha serpente, tinha cobra. Tinha cobra. Aí, depois, ele pegou de novo. É uma lição que Deus estava dando. Ou seja, Moisés, você achou que poderia ir à frente, arrebentar, só que agora, você vai, depois ficou mais branco, ficou, ficou, a mão dele ficou, é, ficou leprosa, depois ficou limpa. Então, Deus estava mostrando para ele que agora seria diferente a vida dele. Então, uma desintoxicação do Egito. E Moisés sofreu na pele toda essa influência do Egito não ter saído do povo. Então, você imagina um povo que foi criado ali, que viu aquilo ali como referência no Egito. Então, Deus tinha que trabalhar no coração de Moisés para que ele pudesse ser um libertador. porque todo mundo ali estava meio que contaminado. Então, existe algo, por exemplo, existe sim. Hoje o que eu tenho visto que nós falamos aqui, eu já conheci um pastor que ele se tornou pastor, hoje, se afastou de Deus, foi um pastor jovem, muitos anos, uma igreja conhecida se afastou, hoje ele é um pastor que está servindo a Satanás. Perfeito. deixa eu levantar que aí eu queria perguntar para as pessoas para ouvir também rápido de todos. Posso colocar uma lenha na fogueira? Claro, e eu ia colocar várias. Eu vou colocar uma lenha na fogueira aqui entre nós pastores, né? Josias foi um dos reis mais extraordinários e apaixonados por Deus. O reinado dele foi um reinado lindo. Ele se converteu segundo a própria palavra e ele acabou com toda a idolatria de Israel. Mas a palavra assim diz, mas ele deixou no bosque alto alguma coisa lá. Ele não tirou tudo. E Josias, a Bíblia enaltece Josias, mas nos bosques, no alto, havia um altar de adoração pagã, certamente. Ele acabou com tudo, só não mexeu com lá. Provavelmente, ele não conseguiu 100% quebrar um costume, uma origem, uma cultura, alguma coisa, alguma raiz de religião. Então, isso aí é um problema muito sério. É muito difícil. Eu não posso imaginar um pastor capaz de dizer assim, olha, peguei aquela pessoa e ela ficou limpa 100%, porque é complicado. muito complicado. O que que seja ato e processo. Aceitar a Jesus é um ato. É Féssios 1,13. Tendo nele crido, gostos de ser ato no Espírito Santo, aceitar Jesus. Processo é a santificação, é a vida com Jesus. É um processo. Ninguém entra na igreja hoje, André, já está purificado. É um processo, é uma limpeza, André. É um tratamento. A grande questão que o pastor fala é assim, o cara se converteu hoje, amanhã está contando testemunho no púlpito. O cara se converteu hoje, amanhã já é pastor e ensinando outras pessoas. E aí nós criamos uma igreja, uma geração de membros de igreja que não entende o que é processo de libertação. Exatamente. Deixa eu só levantar um ponto e depois vamos para um rápido intervalo também, mas a gente quer começar a entrar no debate de quais são os perigos e que implicações a gente começa a ver numa igreja. Conforme eu falei para vocês, a igreja nos 20 anos dobrou, mas era uma igreja totalmente diferente do que a gente viu nos 20 anos por causa até dessa influência de pessoas provenientes de outras religiões que estão dentro das igrejas e nas lideranças. Não é fácil, já vi igreja, rádio, televisão, liga, tem, vem aqui igreja pegar um toque de luz e fechar o corpo dentro da igreja. E quando você via quem fazia essas orações eram mães de santos que tinham aceitado a Jesus e faziam o passe para fechar o corpo dentro de uma igreja evangélica. Está entendendo? O sincretismo mudou o quê? Só mudou o Deus, mas é o mesmo modo de operação. Vamos ver o que a Bíblia fala nisso também do modo de operação de um Deus e de outro. Porque tinha um faz virar serpente, beleza, faz um outro, faz, mas o meu desce fogo e consome tudo. Existe a operação diferente de um Deus e de outro. E como é que, quais são os perigos da gente lidar com essa mudança só espiritual, mas não também operacional? E só para a gente ir para um rápido intervalo, contar a história do irmão que aceitou Jesus e foi dar o seu testemunho. Falou, irmãos, eu ouvia a Luiz Gonzaga, olha, não saía de casa todo dia, eu era, eu gostava do forró, sanfoneiro e tudo, e eu aceitei a Jesus e senti de jogar fora e queimar todos os discos dele para ter uma libertação completa. Fui, joguei, queimei os discos lá, os LP todinho do Luiz Gonzaga. E hoje só canto música para Deus. Então, eu quero cantar agora um hino aqui da Arpa com os irmãos, um corinho, que diz assim, ó, com o cego eu andei e perdido eu vaguei longe, longe do Salvador. É disso que eu estou falando. Ele entrou, canta a música homogélica, mas olha o ritmo dele. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Aleluia! Vamos cantar, vem comigo, vamos cantar. Meu Deus! Estamos de volta, estamos debatendo sobre pessoas que aceitaram Jesus, mas tem raízes em outras, eram pessoas praticantes em outras religiões e ainda tem, tem, né, os maneirismos, os trejeitos, e é igual, que nem eu cantei, enfim, o cara cantou em darpa no ritmo de Luiz Gonzaga, que diz que tinha aceitado Jesus, só cantava para o Senhor. Foi falado também aqui de pessoas que dançavam num terreiro e falaram, olha, eu dançava para Satanás, agora eu danço para o Senhor. Eu entendo que existem maneirismos ou tradições que podem até ser aceitáveis, talvez de uma religião para outra. Agora, do mesmo jeito que a mulher falou, eu dançava para Satanás, agora eu danço para o Senhor. A mulher falava, eu dava passe e toque de luz para fechar cor para Satanás no terreiro, agora eu vou dar passe e toque para fechar corpo na igreja. Não tem coisas que não dá. Olha, eu gostaria de falar uma coisa, não é para criar um debate não, mas como pastor. A pergunta é, será do interesse do pastor a libertação completa do costume daquela pessoa? Essa é uma situação complicada, porque nós estamos vendo no campo da libertação e do testemunho, mas de repente o pastor, ele tem uma visão diferente. Ele acha que usando aquela pessoa na sua, no seu costume, na sua cultura, aquela pessoa, aquele membro, aquela membro será uma atração para trazer a igreja a outras pessoas. É, mas aí eu discordo. Não, só estou dizendo, o começo da pergunta é, será que é interesse do pastor, a libertação completa do membro? Porque de repente ele quer usar aí de uma situação que não é saudável, não é bíblica, mas ele tem o interesse de mostrar um programa. Deixa eu exemplificar isso, que isso aí eu conheço de perto, e aconteceu aqui no Rio de Janeiro, não vou citar nome por causa de ética, mas de uma igreja que lotava, lotava mesmo, porque tinha uma irmã que ela revelava, meu irmão, como ninguém. Chegava, você falava a vida das pessoas. Um dia foi um pastor, de muita oração também, de batalha, e sentiu algo esquisito naquilo, começou a olhar, a mulher ficou endemoniada. A gente falou, acho que vocês participaram, para mim, demônio não possui quem tem o Espírito Santo, porque não tem espaço para dois dentro, então não tinha. E aí quando foi ver a história dela, era ela de terreiro e fazia leitura de mão, jogava, não sei o que, e revelava. Foi para a igreja e continua revelando. Eu não consigo entender, André. Não é complicado. Eu não consigo entender, eu sou já do contaminado. Eu jogava a búzinha, mão. vamos lá, aceitei a Jesus. O pastor não tem que ter um cuidado de, se ela quiser profetizar, tudo bem. Ele sabia. Pode até dar a Deus, mas não profetize aqui, porque pelo cuidado. Eu não consigo entender essa transmissão de atuação. Por exemplo, lá no terreiro lá, o cara usava um caminho de sal. Agora ele usa um caminho de sal na igreja. Lá na macumba, ele usava pimenta do reino. Agora ele usa na igreja. Pimenta do reino dos céus. Expulsa. Aí eu perguntei, por que é pimenta do reino? Tá dizendo, pimenta do reino. Ok. Então, eu não consigo entender, André. André, lá ele se injetou de branco. Agora ele é pastor? Aí eu tô falando já de uma igreja. Se você é pastor de branco, eu não consigo entender. Só na virada. É, André. Gente, vamos pro culto da virada, todo mundo de branco. Eu não consigo entender. Influência. Eu não consigo entender essas práticas. E as nossas igrejas, algumas igrejas, eu falo nossas igrejas porque o povo evangélico é um grupo. Nós somos um grupo. uma nação. Práticas que eram de um acerto em religião que você transfere pra igreja porque deu certo lá. Rapaz, ainda que tá Jesus aqui, ainda que tá o Espírito Santo aqui. Eu não consigo entender isso, André. E eu acredito que precisa de libertação. O pastor tocou no ponto perfeito. Atrai, André. O povo é místico. O povo é místico, André. O povo gosta da rosa ungida. O povo gosta dessas coisas, do copo d'água. O povo gosta, André. O povo gosta. A religião em si, ela é um meio de vida. E o problema que acontece é que quando as pessoas aceitam a Jesus, esse meio de vida que ela vivia lá atrás tem que ser mudado. E o que as pessoas querem é pegar o modo que ela foi criada, o modo que ela viveu a vida dela inteira e anexar junto à igreja, ao seguir o Senhor. E não existe isso. Só a pessoa serve ao Senhor ou ela serve a um outro Deus. Falta de libertação. Falta de libertação. O pastor falou a coisa certa. E o pastor, às vezes, ele concorda com isso. Deixa eu ir além disso. Para tirar proveito. Está errado. Eu não compondo o que o pastor fazia. Eu acho que não necessariamente falta de libertação, porque para mim também libertação é um processo muito espiritual. Mas é a falta de disciplina. Porque disciplina é dia a dia de, querida, aqui não é assim. Senta aqui comigo. Deixa eu te mostrar bem. Falta de liderança. Dizer assim, a igreja que é a Assembleia de Deus é essa prática. Para mim, maneirismos e tradições de igreja não se muda com libertação espiritual. Se muda com disciplina e ensinamento. Claro, é isso aí. A cura vem a disciplina. Jesus, dá para mudar o jeito de dançar ou de lidar? Não. Pastor, querida, não é assim aqui. André... Eu era rei de bateria, eu dançava para o satanás, agora eu vou sambar para Deus. Você... Querida, aqui não samba. Você é assembleando. Não é libertação espiritual. É uma... É a consciência. Você é assembleando. Você lembra? A reeducação processual. Você lembra? Deixa eu botar uma pergunta para ilustrar isso. Desculpa, pastor, de cortar, que eu acho que vai dentro disso aqui. Olha aqui a irmãzinha. André, meu pastor me pediu que eu... Depois de um tempo eu sentei Jesus e tudo e durante o discipulado ele pediu que eu mudasse o meu nome porque fazia alusão a entidades. Meu nome era Richelle e Emanjá Salgado. Depois de um tempo ele viu e ela... Poxa, está queimadura. Querida, o nome tem Emanjá talvez pela raiz da família dela de colocar vamos mudar o seu nome? Aqui não tem nada espiritual de ai, Deus me libertou eu vou mudar meu nome. Pastor, o que chegou? Querida, que tal? Está entendendo? Tem coisa que eu acho que sim, vem na libertação do relacionamento dela com Deus mas tem coisas, maneiras que é pastor. Vocês não concordam comigo? Se mudando o nome dela isso vai ser um processo de libertação? Também tem isso, né? Agora, se não for agora, é complicado imagina a pessoa conviver com um nome desse dentro da igreja então ele também o pastor... A irmã Emanjá, né? É, para proteger o dia que o pastor for pregar falar sobre Jezabel a irmã está lá. A irmã Jezabel está aqui entre nós que é a irmã Jezabel. Chegou a irmã Jezabel. Então assim, se o nome... Agora, ela tem a escolha de mudar ou não? O pastor falou ele quis talvez até proteger ela, né? Tipo, no futuro você vai com esse nome aqui você vai viver uma outra uma outra família da fé então talvez seja interessante mudar isso. Agora, o que nós temos visto é isso. O pastor falou pastores que não se posicionam falta de liderança discipulado inclusive nós temos um curso gostaria de falar rapidamente que é uma escola que fala sobre isso que vai ser do dia 4 a 15 de abril agora aqui na Barra da Tijuca com o pastor Cote da Jocum Paraná e nesse livro inclusive quando nós estudamos em torno de 10% ali é a redenção que acontece naquele início que é uma mudança na questão da mudança 10% é um processo de libertação e 80% é o discipulado a reeducação é o processo então muitas vezes o pastor pula essa questão e a pessoa teve envolvimento profundo com as coisas de satanás profundo conhece sabe como estava fazendo a adivinhação que você falou que a igreja encheu fazia a adivinhação no terreiro agora ele lia a mão e aquilo ele está fazendo revelação o espírito que estava por trás então o processo de libertação ele acontece para todos agora liberdade de que? Libertação ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor quanto mais envolvimento com as trevas mas aí vai aquilo que eu falei o interesse do pastor de repente o interesse do pastor era manter ela assim porque isso atraia muito eu conheci um pastor ele era proprietário de uma autoescola e a autoescola era a autoescola Santo Antônio e um dia conversando com ele eu falei assim poxa a autoescola Santo Antônio você como pastor não fica meio esquisito aí uma coisa com outra ele falou Rui existe uma grande vantagem nisso por ser autoescola Santo Antônio pessoas de outra religião que não são apenas evangélicos vem na autoescola normal e aqui nós usamos toda oportunidade possível para evangelizar essa pessoa aí eu vou condená-lo por causa disso ou vou dizer que ele está certo terreiro de Deus mas tem pior do que isso viu esse nome esse nome é santo perto de alguns nomes de igrejas que a gente vê por aí é outro programa é outro programa esse caso específico que eu botei paixão chega querido vamos mudar o nome vocês acham isso aqui é extremo ou às vezes André isso é pertinente mesmo dentro desse debate que nós estamos tendo se nós tivéssemos um alvilho nesse caso aí o que nós faríamos não é isso a pergunta você vê a história dela eu aconselharia a trocar o nome eu também aconselharia a trocar o nome mas a decisão tem que partir dela não é o pai não é a mãe ela ela tem que decidir isso se não incomoda ela não tem por que também ser trocado essa é a questão talvez a melhor forma chegue a ela falar vamos lá tudo bem se não incomoda ela mas vamos lá um pastor não pede mudança de coisa de pessoas porque elas se sentem ou deixam de se sentir incomodada quem tem que se incomodar é o pastor como líder espiritual dela porque é uma mulher que sai do terreno e vem pra cá ela não se incomoda de ficar dançando daquele jeito na igreja quem tem que se incomodar opa querida você faz parte dessa família deixa eu trazer luz ao que quer dizer o seu nome mas André tu tá sendo muito romântico não não André ela chegou ontem ah eu não me incomoda eu vou continuar fazendo o que eu fazia não calma aí mas olha só o pastor falou uma coisa ela chegou ontem começou a dançar ontem passaram 5 anos não não no começo se você não cortar aquilo no começo se você não tiver autoridade no começo você não consegue sabe porque eu não tô mencionando os casos eu tô falando assim uma mulher de quase 90 anos não consegue mais uma prática reiterada um ano na igreja quando você quer ela cortar os coitado do pastor a irmã então a irmã é uma benção uma irmã de quase 90 anos ainda já se acostumava e o que acontece André quando isso acontece com um membro eu acho que ter um pastor que possa vir e aconselhar e mudar é legal mas quando você é o pastor da igreja que o cara lá era pai de santo entrou pra igreja e agora o cara é o pastor da igreja e aí na igreja dele tem rosa branca falou são coisas que a gente vê lá tem cobra nesse cajado ainda não é? é isso aí o cara tá querendo trazer com ele coisas que ele tem no passado e quando é um membro a gente consegue consertar de ser pulando que nem o senhor falou orando libertação e o pastor? quem vai orar por ele? e o pastor? quem vai falar na igreja dele que ele não pode fazer isso? a campanha que pega a rosa e chega lá o que a gente tá falando? de pessoas que ainda talvez não tem um processo completo de entender isso e muitos até provenientes de outras religiões qual o perigo? e aí qual a tela de vocês como pastores vocês teriam? eu até citei aquele caso da irmã que vinha e ela talvez tenha um testemunho desse pastor olhava a mão jogava buze e cartas e tudo mais e tarô e aí você vê que na igreja ela começa a querer ter um dom de profecia de revelação do mesmo modo uma pessoa aceitou Jesus aí em três anos já de discipulado ela é muito envolvida ele começa a falar pastor eu tô querendo ser líder que cautela vocês têm que ter se percebendo com essas pessoas que eram provenientes de outras religiões a palavra nos ensina de uma forma simples examinai os espíritos num mundo espiritual cabe ao pastor que é o anjo da igreja que tem a unção maior ninguém pode ter nove, dezoito, trinta e seis dons, sei lá ninguém tem uma unção maior de discernimento do que o pastor da igreja porque Deus dá a ele pra ele poder conduzir o seu rebanho então compete a responsabilidade do pastor examinar a história daquela pessoa a conversão daquela pessoa a conduta atual daquela pessoa e os reflexos que estão vindo para a igreja do que aquela pessoa vem trazendo ou não nós não podemos de maneira alguma condenar ou julgar um membro em si a pessoa ela vem quem tem que ensinar quem tem que doutrinar quem tem que explicar quem tem que fazer um processo de mudança é o pastor da igreja mas o pastor aqui levantou uma situação difícil e se é o pastor da igreja que tem esses problemas quem é que vai colocar na cabeça dele porque nós temos visto com todos os respeitos que Deus não nos veja com ousadia desses tipos de comentário mas nós temos visto muitos pastores não é nenhum nem dois não que precisam se converter agora eles lá na igreja dele você vai dizer que ele está errado ele não vai dizer mas reverendo a pessoa tem a opção de não ir para a igreja sair a grande questão é que você está em uma igreja há 20 anos chega alguém e muda todo essa é a questão outra coisa André aqui nesse programa você me perguntou o seguinte um pedófilo que cumpriu pena que ele foi liberto você deixaria ele trabalhar com as crianças na sua igreja? nunca é a mesma resposta é a mesma resposta a pessoa que trabalhou a mãe de santo que se converteu eu deixaria trazer revelações na igreja? pode acontecer Deus te usou? pode acontecer uma transformação mas aí não precisa ter um sobre cuidado um cuidado além verdade vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta e eu quero falar um pouco do que foi abordado agora de liderança eu sempre falo isso aqui tem três R's receber redimir ou rejeitar o que dentro disso tudo nós temos André isso aqui pode receber André isso aqui dá para redimir dá para fazer fez lá André isso aqui não dá quer ver uma prática que hoje é normal em várias igrejas eu não vejo tanto errado porque talvez eles entenderam que é uma redenção conseguiram redimir isso mas em cultos de libertação de muitas igrejas os pastores ficam todos de branco que é uma coisa se a gente for ver a cultura disso vem da urbana mas hoje eu vejo e trabalho sérios e eu André em algumas igrejas sérias não todas eu já vi isso e eu falei conheço o pastor sua família a igreja também é séria mas ele faz por causa de médico doutor espiritual ou por questão de humano tem essas situações como eu falei gente culto de virada vem todo mundo de branco vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí a gente fala já já eita Deus último bloco do antenados na geral que programa você não pode perder mas eu quero falar para você sobre ressurreição o filme já estão nos cinemas de todo o Brasil um dos melhores filmes cristãos que eu já vi na minha vida e eu quero sugerir que você vá com a sua igreja de sua família veja só o trailer e depois a gente conversa um pouco mais quando o Messias vier Roma não será nada até lá o Nazareno disse que ele ressuscitaria em três dias não haverá paz e ordem se for verdade o povo acreditará os fracos sim não haverá outros deuses até arquitetura até arquitetura a tumba está lacrada guarde-a com a vida tribuno Pilatos mandou a chamada o corpo desapareceu a tumba está vazia aonde ele foi me diga você já o proclamam ressurgido dos mortos o imperador não pode chegar numa rebelião precisamos de um corpo vão vão os curicófios enterrados na última semana eles enterrar cada um esses discípulos onde esconderam o corpo não foram os seguidores de Yeshua outro corpo o senhor foi encontrado não formação quem lhe disse que o manzaleno está vivo Maria Madalena procura alguma coisa que nunca irá achar tribuno abra o seu coração e veja chega de mentiras o que houve com o corpo parece arrebentado ele já deveria ter voltado eu vi dois fatos que são irreconciliáveis um homem morto sem dúvida e esse mesmo homem vivo outra vez o que assusta você estar errado apostar a eternidade nisso mais informações acesse www.ressurreiçãofilme.com.br gente filmaço pastores fechem salas levem pro povo que é muito bom e vocês vão gostar eu recomendo deixa eu voltar aqui pro nosso debate quente eu falei no último bloco sobre questões que hoje são até aceitáveis que a gente entende que dá pra redimir ou seja culto de que tem as vezes de libertação espiritual muitas igrejas e até sérias não estou falando muito porque isso é muito proveniente de igrejas neopentecostais mas já existem igrejas pentecostais sérias tudo que o pastor vem todo de branco você faz alusão porque acho que principalmente nas religiões de matriz africana se tem essa questão do trabalho espiritual a pessoa está toda de branco vocês veem de complicação nisso ou então fim de ano vamos todo mundo vir de branco é complicado isso isso denota essa influência essa miscigenação de religiões dentro da igreja evangélica isso é muito relativo André porque o fato de você ligar a vestidura a pessoa de branco inclusive no batismo a gente batisma todo mundo de branco até pelo simbolismo né exatamente casamento todo mundo de branco você não pode levar isso apenas pro lado que tem uma religião que põe de branco ok porque em apocalipse João tem uma visão de uma multidão vestida de branco e ele João pergunta quem são estes vestidos de branco e o senhor disse estes são aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro então muitos pastores eles usam o branco pro batismo incentivam o branco baseado na 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 brancura transformada pelo sangue do senhor jesus que não é a veste é a alma a gente sabe é é figurativo mas a gente usa na igreja eu uso eu uso eu não uso esse negócio passageando vem de branco mas no batismo eu me visto de branco no batismo eu as pessoas que vão se batizar se colocam de branco mas não não porque é místico de qualquer outra religião porque é a nossa inspiração na palavra de deus os salvos são vestidos de branco e agora vem dali ou porque não sei pra mim não é o problema de andar de branco olha só vamos voltar pra libertação vai ter um culto de libertação o pastor tá de branco tá aquela fila pra receber uma oração de expulsão de demônio e tudo a questão é como é que é feito lá no centro espírita a fila as pessoas então se a gente for olhar na bíblia se você olhar na palavra de deus libertação verdadeira não se limita à expulsão de demônio até porque expulsa se a pessoa o problema que trouxe esse demônio pra vida dela o pecado continua ela fica pior não é isso aliás jesus disse que o demônio volta sete vezes pior então a libertação não é isso libertação é o seguinte é como o lixo que tá aqui no canto e você vem o que é libertação expulsão de demônio você bota um monte de inseticida nesse lixo aqui rapidamente aí depois você volta um mês depois tá lá de novo então pra que esses bichos saiam eu tenho que remover o lixo porque o lixo é a causa da manifestação dos bichos então expulsão libertação é remoção da causa a bíblia diz a maldição sem causa não se cumpre então queria até inclusive aproveitar aqui fazer um convite pra você dia 4 a 15 de abril nós teremos uma uma escola de libertação com o pastor Cote da Jocum aqui no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca www.sementedomonha.com ou então eifol pra você ver sobre esse curso é uma grande bênção na sua vida deixa eu levantar esse ponto olha que ponto interessante pra mim é claro mas é bom a gente explicitar isso pro telespectador uma pessoa que e eu li aqui também na ficha mas uma pessoa que veio de outra religião aceitou Jesus e ela não entendia porque ela tinha que ser batizada de novo já que ela tinha sido batizada na sua religião anterior poxa batizada duas vezes vamos falar um pouco sobre isso de como nas águas na outra religião fui batizado o que acontece muito na igreja congregacional que eu pastorei muito tempo não é nem de forma não vou dar um exemplo aqui pra pessoa entender lá batizam por aspersão um pouco de água e quando ela muda de igreja vai pra batista lá é batista por imersão e lá ela vai passar de novo até entre as evangélicas existe isso como se a quantidade de água quando ele terminasse o batismo e aí o mesmo batista que batiza por imersão é o mesmo quando a pessoa tá doente com câncer terminal que ele não tem como imergir a pessoa ele bota um pouquinho de água e batiza por aspersão é uma incoerência porque não é a quantidade de água eu até amo hoje eu pertenço a uma denomeração que batiza por imersão até acho mais bonito mais simbólico batiza por imersão mas não é a quantidade de água o batismo nas águas é uma expressão externa que aconteceu internamente agora eu tô falando de uma outra religião uma pessoa proveniente de outra religião vamos lá até uma religião vamos lá dizer que tá uma religião até crist enfim teocrática os primos os primos não catolicismo e o judaísmo a gente entende que em termos de Deus é o mesmo Deus a história do batismo não é tão complicada não é porque se você estudar a terminologia simples da palavra batismo uma palavra grega que significa imersão imersão não é gotas d'água na cabeça imersão é afundamento não, não, perfeito então você pode dizer eu não quero nem falar da forma não, aí você vai é verdade isso é eu não quero nem entrar nisso porque pra mim o que é batismo é isso que eu estou falando só pra responder a tua pergunta é a questão de você explicar a pessoa a intenção a pessoa ela foi batizada em qualquer religião em qualquer religião ela foi batizada por aspersão e ela teve a intenção pura correta a família se reuniu todos tiveram mas quando uma pessoa se converte se torna uma nova criatura ela entra numa outra situação que requer obediência porque ninguém vai mudar a cultura da sua vida ninguém vai transformar a sua vida ninguém vai ser uma nova pessoa se ela não se submeter a obediência porque ela por si a carne vamos dizer como o apóstolo Paulo diz que briga com o espírito a carne em si fala não é assim mas ela tem ela tem que seguir ela tem que seguir regras ela tem que seguir normas ela tem que seguir agora um caminho diferente uma direção diferente como isso é coisa desde o antigo testamento ao novo então eu acho que a gente vai falar falar e não vai chegar nem no modo se ele fez por imersão ou aspersão como foi o modo em outra religião e aceitou Jesus a grande questão André quem crê e foi batizado a pessoa foi batizada quando criança lá religião lá assim lá religião se lá foi batizada lá mesmo que seja adulta é outro propósito sepultamento da velha criatura ressurreição às vezes ela fez para agradar um pai e mais uma coisa quando Pilatos condenou Jesus e lavou as mãos é batismo lavando as mãos batismo no grego então levar as mãos também é complicado é um debate esse é outro debate esse é outro debate que a gente já outro dia deixa eu só tocar a gente tem um minuto para terminar meu Deus rápido foi maravilhoso pela experiência dos pastores que procedência religiosa pelo dia a dia de vocês vocês acham mais complicado mudar uma pessoa uma pessoa que é proveniente de que tipo de religião ou qual religião que vocês já tiveram vocês tiveram mais dificuldade que com que ela perdesse os trejeitos as raízes que ela aprendeu desde pouco tem uma ou casa a casa mas na prática de vocês dia a dia para mudar uma pessoa eu acho mais difícil a pessoa que vem de outra igreja de outra linha evangélica cada vez chega aqueles trejeitos eu acho mais difícil do que mudar um macumbeiro um ex-macumbeiro mudar um evangélico é mais difícil pastor Ederson mas é a mudança do discipulado ou é a mudança na questão da salvação da nova criatura é porque realmente eu concordo com ele se for uma mudança ali de vida no discipulado a pessoa que já veio de um sistema na verdade que ela se feriu errado igreja essa pessoa ela vai caminhar com mais dificuldade agora no sentido geral talvez o catolicismo seja uma coisa que é muito próxima é pouca talvez não há tanta mudança é pouco na meu vera sim ama Deus mas santinho é um lago de mal já vi a gente falar isso seja mais difícil do que filhos de judeus terríveis judeus toda e qualquer pessoa de qualquer religião oferecer Jesus para ela é uma coisa trazê-la no caminho de Jesus todas elas são complicadas até para a gente é difícil bastante obrigado pela presença de vocês sensacional obrigado Deus te abençoe até o próximo antenado na geral tchau tchau mostre o caminho para eles mostre o caminho do amor ai meu Deus do céu